Um ônibus diferente começou a circular no Líbano nesta sexta-feira. Este veículo não transporta passageiros, mas a memória de um país castigado pela violência. Há 37 anos tinha início no país uma guerra civil que matou cerca de 150 mil pessoas. O conflito durou 15 anos e só foi encerrado em 1990. O estopim foi um ataque a um ônibus que transportava palestinos no dia 13 de abril de 1975. O objetivo deste ônibus é discutir com o povo libanês a ideia de assumir a responsabilidade. Por exemplo, eu era um dos feridos durante a guerra no Líbano e ninguém do Estado perguntou sobre mim. O ônibus da paz transporta arquivos e filmes que documentam o conflito e ajuda a recuperar uma memória amarga, mas fundamental para a reconciliação do país.